Música Hoje no Jornal da Univates, primeira edição à noite, tem lançamento da Espovalle 2018. A HBB passa a contar com o Centro de Reprodução Humana. Univates organiza mais uma edição do Dia Sem Carro. E ainda com uma vitória e um empate da Liga Gaúcha de Futsal, a LAF enfrenta o Atlântico na segunda-feira. Essas e mais notícias a partir de agora. Música Olá, boa tarde. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,22% em abril, registrando uma aceleração em relação ao 0,09% de março, segundo divulgou nesta quinta-feira o IBGE. No acumulado do ano está em 0,92%, menor nível para os primeiros quatro meses do ano desde a implantação do Plano Real em 1994. Em 12 meses, a inflação acumulada subiu para 2,76%, depois de registrar 2,68% nos 12 meses imediatamente anteriores. Mesmo assim, segue bem abaixo do piso da meta do Banco Central, que é de 3%. Hoje à noite tem lançamento oficial da 21ª Feira Industrial, Comercial e de Serviços do Vale do Itacoari, a Expo Vale 2018. A programação é da Associação Comercial e Industrial de Lajado e Prefeitura da cidade. Nesse ano tem mais uma Expo Vale. Segundo os organizadores, 70% dos espaços expositores para essa edição, que acontece de 9 a 18 de novembro, no Parque do Imigrante em Lajado, já estão comercializados. A taxa é maior que no mesmo estágio da Expo Vale 2016. Esse é um dos assuntos do evento de lançamento que acontece hoje. E informar também que estágio que nós estamos. Eu sempre falo que é uma construção feita a várias mãos. Estamos fazendo uma feira quando o próprio expositor participa da sua construção. Estamos hoje, então, dizendo, lançando oficialmente, quando temos a satisfação de dizer que temos uma grande aceitação dos nossos expositores, pois já temos cerca de 70% dos espaços vendidos, e também nossos patrocinadores. O evento vai reunir expositores, patrocinadores, autoridades e imprensa. Na edição de 2016, foram registrados 33 milhões de reais em negócios, e 112 mil pessoas passaram pelos pavilhões do Parque do Imigrante. Nesse ano, a expectativa da comissão organizadora é superar a marca de 42 milhões de reais. O Brasil está melhorando, claro que há passos lentos, se poderia ter um passo um pouco mais acelerado, mas requer agir mais com a razão do que com a emoção. Se age muito pela emoção. Mas, independentemente disso, o momento é outro, a nossa crença é outra, o desenvolvimento é outro, e será uma grande feira, com certeza maior que a anterior, muito maior. A comissão da Expo Vale 2018 deve apostar em shows regionais. As atrações da 21ª edição da feira ainda não foram confirmadas. A nossa feira é de comemorar a vida, de festejar, mas queremos dar foco ao negócio, que hajam realizações empresariais, porque eles se realizando e criam uma cadeia positiva na sociedade como um todo. Então, vamos ter bons eventos todos os dias, mas não teremos eventos na magnitude que tivemos no passado, porque nós achamos que a feira tem um foco mais comercial, mais de negócio. Mas não vamos esquecer a parte da festividade. No fim, o principal objetivo é ressaltar as diversas áreas da economia, em destaque no Vale do Taquari. Nós conseguimos colocar a Expo Vale como a terceira feira mais lembrada do Estado. É um desafio muito grande, mas pela nossa multifacetada economia que nós temos, que em momento de crise a gente sofre, mas não tanto quanto os demais. Nós temos essa responsabilidade de tornar uma feira muito representativa para o Estado. Representativa, dizendo com relação à aceitação da população, mas muito representativa em termos econômicos também. O evento de lançamento começa às 8 horas da noite, no Salão Panorâmico do CTC. Os estudantes da última série do Ensino Médio de escolas da rede pública vão ter gratuidade automática ao se inscreverem no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, desse ano, mesmo os que não tiveram solicitado a isenção de pagamento da taxa de inscrição. O Ministério da Educação e o Inep decidiram assegurar a isenção da taxa para esses candidatos por causa da mudança de formato do pedido de isenção que começou a ser adotada nesse ano. Para esses participantes, não vai ser gerada uma guia de recolhimento da União. A guia vai ser paga apenas pelos candidatos que tiveram a solicitação de isenção da taxa reprovada pelo Inep e pelos que não tinham direito à isenção e estão acessando o sistema pela primeira vez. Quem optou por pagar o IPTU de lajeado de forma parcelada deve ficar atento ao vencimento da primeira parcela que é hoje, a opção de parcelamento em até oito vezes com parcela mínima de R$ 50 e juros de 1% ao mês. E a seguir, a HBB passa a contar com o Centro de Reprodução Humana. Um levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito, a SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas prevê as melhores vendas dos últimos cinco anos para a data do Dia das Mães. Até o domingo, 111 milhões de consumidores devem comprar presentes com valor médio de R$ 150. A maioria dos presentes vai ser paga à vista, indica a pesquisa, com 24% no cartão de débito e 3% em dinheiro, além de 28% de produtos comprados em parcelas no crédito. Os presentes mais escolhidos devem ser roupas, perfumes, calçados e cosméticos. Com grande movimento nas estradas, o fim de semana do Dia das Mães preocupa as autoridades de trânsito que se preparam para mais uma edição da Viagem Segura. A data registra os piores índices de violência no trânsito entre os 15 feriados e festividades em que a operação é feita. Buscando retirar de circulação motoristas imprudentes e prevenir acidentes, a fiscalização intensiva começa a zero hora de sexta-feira e segue até a meia-noite de domingo. A partir de junho, o Lajado vai contar com o Centro de Reprodução Humana, um projeto que começou há três anos pela direção do Hospital Bruno Bor com investimento de cerca de R$ 3 milhões. Hoje, são sete milhões de bebês no mundo nascidos através de reprodução assistida, procedimento que antes só estava disponível na capital e em cidades maiores. Em coletiva de imprensa, foi apresentado hoje de manhã o Centro de Reprodução Humana de Lajado, espaço para atender o interior do estado. O Rio Grande do Sul tem praticamente 500 municípios, mas que tem laboratório de fertilização em vidro somente quatro. A maioria deles se concentra em Porto Alegre. Então, a população do estado, região sudoeste, central, tem que imigrar, viajar para Porto Alegre para fazer várias vezes consultas, ecografias. A gente vai poder atender toda essa população, uma área de aproximadamente um milhão de habitantes. No Brasil, praticamente 0,1% das crianças ainda nascem para esse tratamento. Então, o mercado, uma tendência muito grande do crescimento. Gráficos, pesquisas mostram que em todos os países diferenciados, evoluídos, a cada ano a gente faz mais tratamento, é uma necessidade crescente. Inovação e privacidade, uma estrutura de 1.100 metros quadrados, três consultórios, dois apartamentos privados e sala de recuperação. Geralmente, a estrutura clínica é composta de médicos ginecologistas e urologistas que se especializam nessa área de reprodução humana. Além disso, tem embriologistas, que são os que cuidam dos embriões, fazem a fertilização e se resume basicamente nessa equipe clínica e embriologistas. É uma equipe bem pensada, então, com profissionais que já trabalham, a maioria deles há bastante tempo, com reprodução humana. E o laboratório, todo o centro está sendo pensado, assim, da melhor maneira para atender os pacientes da melhor maneira. E com equipamentos de ponta, bem com tecnologia de primeira mesmo, assim, para conseguir dar o melhor suporte para todas as pessoas que procurarem o serviço. Os atendimentos são de forma particular. Todas as técnicas que hoje em dia há disponíveis no mundo, a gente vai poder fazer aqui no centro junto, tá? Então, após uma consulta com o médico, o casal vai ser orientado a qual o melhor procedimento que seja realizado, seja uma inseminação intrauterina, seja um ciclo de fertilização in vitro, seja uma biópsia embrionária para descobrir uma normalidade genética. O que o médico solicitar, vem para o laboratório e o laboratório cumpre da maneira melhor possível. Com a mudança de comportamento da sociedade, homens e mulheres deixam para terem filhos após os 30 anos, o que pode dificultar a fertilização. A reprodução assistida vem para ajudar a realizar o sonho de ser pai e mãe. Qualquer pessoa pode procurar o serviço, independente da idade também, porque tem alguns procedimentos que dá para fazer, então, para preservar os óvulos, os gametas, tanto feminino quanto masculino, que é também bastante importante, relevante. Agora, no meio que a gente se encontra, já que as pessoas pensam sempre em ter gestações mais tardias, enfim. E para a região é bastante importante, porque, enfim, tendo em vista que Porto Alegre é bastante longe de algumas regiões mais da fronteira, mais do interior, o Lajado fica no meio termo legal para várias cidades e várias pessoas que queiram mesmo aplicar e fazer esse tipo de tratamento. A gente vê, com o passar do tempo, que há um atraso na hora de engravidar. Então, as mulheres estão deixando cada vez mais tarde para terem o seu primeiro bebê, justamente por questões profissionais, por toda a sua vida que vem junto. Então, é de extrema importância que a gente possa oferecer para os pacientes daqui essa oportunidade para realizar o seu grande sonho. O Centro de Reprodução Humana fica junto ao CTA do Hospital Bruno Borna, Rua Júlio de Castilhos, número 940, no sétimo andar. Agora, falamos do tempo. Nas próximas horas, o sol aparece alternado por períodos de maior nebulosidade, quando as condições ficam favoráveis para chuvas isoladas. As temperaturas nesta tarde dependem do comportamento das nuvens e podem alcançar os 30 graus. Amanhã, uma frente fria avança sobre o estado. Por isso, a nebulosidade aumenta ao longo do dia e podem ocorrer pancadas de chuva no vale. Não se descartam pancadas fortes em alguns momentos e temporais localizados. Veja as temperaturas para amanhã na região. A prova de redação do vestibular de inverno da Univates vai ser no dia 10 de junho, da 1h30 às 13h30 da tarde, no campus de Lajado. O candidato também pode usar a nota da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem dos anos de 2009 a 2017. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de junho pelo site univates.br barra vestibular ou no atendimento Univates. A Univates, por meio da Diretoria de Relações Internacionais e do Univates Idiomas, organiza um curso de inglês na cidade de Toronto, no Canadá. A formação vai ter duração de duas semanas e acontece entre os dias 3 e 17 de fevereiro de 2019. Podem participar estudantes, diplomados, funcionários técnico-administrativos e professores da universidade. Interessados em participar da primeira reunião podem se inscrever até o dia 4 de junho pelo e-mail internacional.univates.br. E amanhã o comediante, humorista e roteirista Afonso Padilha é atração no Teatro Univates. O artista se apresenta a partir das 8 e meia da noite com o show Espalhando a Palavra. Os ingressos variam entre R$ 20 e R$ 80 e podem ser adquiridos pelo site minhaintrada.com.br. Com programação repleta de atividades esportivas, culturais e de integração, a Universidade do Vale do Taquari faz dia 20 de maio mais uma edição do Dia Sem Carro. Evento para reunir família e amigos. Dia de deixar o carro em casa, usar formas alternativas de locomoção ou mesmo caminhar. A Univates organiza a edição desse semestre do Dia Sem Carro. Vai ser 20 desse mês. A gente justamente estimula as pessoas primeiro a virem aqui para o campus, de preferência com meios alternativos aos carros. Bicicleta, skate, patins, enfim, atividades que realmente pratiquem essa sustentabilidade e que sejam substitutas, pelo menos nesse dia, aos carros. Então, toda a Thaline vai estar fechada, boa parte da Thaline vai estar fechada justamente para a prática dessas atividades. Bicicletas liberado para toda a comunidade, que já tem sido um sucesso nas últimas edições também. A gente deixa as bicicletas liberadas aí, crianças, adultos, né? Costumam percorrer toda a Thaline ali com as Bicicletas também. A pista atlética vai estar liberada para a prática de corridas, para a prática de caminhadas, para quem quer experimentar um pouco dessa nossa pista, que é padrão internacional. São diversas atividades programadas para aproveitar a tarde na Avelino Thaline, desde entretenimento até esportivas. A gente vai ter show às 16 horas da banda Rebobinados. Também como novidade, a corrida maluca com carros de lomba, né? Desenvolvida pelos alunos do curso de design. A gente vai ter várias atividades integrando os cursos da Univates na área da saúde, medição de glicemia, medição de pressão arterial. O curso de educação física vai trazer atividade de recriação para as crianças. Então, realmente, assim, é um evento muito voltado para a família, voltado à comunidade, um momento de aproximação da Univates com a comunidade. O evento é aberto a toda a comunidade, para adultos, crianças, todas as idades. A gente convida, sim, toda a região, Lajado, Estrela, Teotônia, todas as regiões, né? Vizinhas. É um evento aberto para toda a comunidade, de forma geral mesmo. Também a gente vai estar com as inscrições abertas para o vestibular, né? Nesse dia, então, quem vier e fizer a inscrição, a gente vai estar concorrendo a ingresso para o teatro, né? É uma novidade também que a gente tem para esse ano, que a gente vai estar divulgando no dia. O evento começa às três da tarde e vai até às oito horas da noite. O Tribunal de Contas da União, TCO, aprovou ontem a abertura de uma fiscalização na Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, para verificar se a mudança na regra que permitiu a cobrança pelo despacho de bagagem resultou em redução no preço das passagens aéreas. A investigação foi proposta pelo ministro Vital do Rego. Segundo o ministro, quando a ANAC alterou a regra, a promessa foi de que a mudança levaria a uma queda no preço das passagens. A cobrança por bagagem despachada começou a ser praticada em 1º de junho do ano passado. A regra prevê a gratuidade apenas para o transporte de bagagens de mão levadas dentro do avião de até 10 quilos. Acima desse peso, as empresas são autorizadas a exigir que a mala seja despachada e a cobrar por esse transporte. E no próximo bloco a gente fala de esporte. A ANAC se prepara para enfrentar o Atlântico de Erechim. Dia 18 desse mês é celebrado mundialmente o dia do fascínio pelas plantas. Para celebrar a data, o Jardim Botânico de Lajeado lançou pelo Facebook uma campanha em que as pessoas postam fotos e assim concorrem a mudas do horto florestal. A ação começou no dia 2 de maio e vai até o dia 18, quando vai ser feito o sorteio. Para participar, a pessoa deve postar no Facebook fotos de plantas com a hashtag JBL18 de maio. Com isso, vai estar participando do sorteio de 10 plantas do horto. A Liga Feminina de Combate ao Câncer de Lajeado faz nesse sábado o Sebo e Bazar da Solidariedade. O evento vai ser em frente à Caixa Econômica Federal, das 8h30 da manhã até o meio-dia. Vão ser vendidos itens como livros, produtos personalizados e peças de artesanato. Todo o dinheiro arrecadado com a venda vai ser revertido para auxiliar os pacientes atendidos pela entidade. No fim de semana, a LAF empatou em 3x3 com o América de Itapera fora de casa. A equipe de Lajeado está na quinta colocação da Liga Gaúcha de Futsal com 4 pontos. Próximo desafio é o Atlântico de Erechim. A LAF se prepara para a terceira partida da Liga Gaúcha de Futsal. Segundo jogo em casa. Até agora, 4 pontos no campeonato. Uma vitória e um empate. Acho que o primeiro jogo foi muito importante. A nossa vitória em casa, eu acho que foi o pontapé inicial, né? Muito boa o jogo em si. E o segundo jogo foi um jogo difícil, um jogo duro fora de casa. Que a gente saiu perdendo no 1x0 e depois a gente conseguiu virar o resultado. E sempre estando na frente no resultado. E no final a gente cedeu o empate no finalzinho do jogo. Mas foi bom. Acho que a gente trouxe um pontinho de lá que vai ser importante no final. Eu acho que na somatória final vai ser muito bom. Próximo adversário é o Atlântico de Erechim. Equipe que disputa a Liga Nacional de Futsal. Fato que não muda a responsabilidade da equipe de Lajeado. A gente sabe que eles jogam o jogo agora sexta-feira, né? Um jogo muito difícil pela Liga Nacional. Onde eles disputam a primeira colocação no campeonato, né? Então a gente sabe que é uma equipe que a gente tem que ter um certo respeito. Porém, a gente tem que impor nosso ritmo, né? Temos o respeito. Sabemos que tem grandes jogadores, seleção brasileira do outro lado. Mas sabemos também que aqui na LAF qualquer jogador poderia estar lá, né? Poderia estar fazendo parte da equipe deles. Então a gente tem que ter um certo respeito. Porém, não levar mole. Não achar que vamos perder de qualquer maneira. E saber que o resultado positivo é muito importante também pra gente. O jogo contra o Atlântico é segunda-feira, às 8h15 da noite, no Complexo Esportivo da Univates. No ano passado, durante a primeira fase da competição, jogando em casa, a LAF empatou em 1x1 com o Atlântico. É, eu acho que a torcida tá nos ajudando bastante, né? Nos ajudou no primeiro jogo, compareceu. Fazer até um pedido aí, né? Pra torcida comparecer, vir no ginásio. Que vai ser um grande espetáculo. Eu acho que o nosso time é um time que tá tomando uma forma, uma cara, né? A cara da LAF, aquela cara guerreira, que a gente sabe que a LAF sempre teve. Então, acho que vai ser um jogo bem bacana, bem legal pro torcedor que estiver disposto a vir aqui e prestigiar, que vai ser um grande clássico. Ingressos antecipados custam 10 reais na hora 15. Em função do Dia das Mães, mulheres pagam apenas 5. E mais notícias, às 6h30 da noite, no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma ótima tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto